Vamos trazer informações lá da Rua dos Caçadores do bairro da Velha sobre um acidente de trânsito que aconteceu na noite de ontem. Nós temos imagens importantes para mostrar para você que está com a gente aqui no BG porque foi uma situação muito delicada. Uma motociclista caiu com a sua moto na garupa. Tinha a mãe dela que caiu junto e a mãe morreu no acidente. Detalhe, a pista está em obras aqui, obras do Samae, da Prefeitura de Blumenau e tinha um desnível e elas caíram nesse desnível. Não tinha sinalização, segundo relatos de testemunhas. E nós temos imagens e informações importantes com o repórter Moisés Stucker, lá direto do local. Vai contar detalhes para a gente agora, meio-dia pontualmente. Boa tarde, Stucker. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Estamos aqui na Rua dos Caçadores, bem próximo ao Clube Cassitiro Velha Central, próximo à Rua José Reuter, onde, infelizmente, essa mulher de 55 anos perdeu a vida, morreu, não resistiu aos ferimentos depois do acidente que ela sofreu quando vinha na motocicleta junto com a mãe dela, como você falou, aqui pela rua. Provavelmente, pelo horário, estava indo para casa. Depois de um dia de trabalho, infelizmente, elas caíram no buraco que o Adriano está mostrando ao vivo aqui nas obras do Samai que estão acontecendo aqui na cidade e ela caiu nesse desnível na pista após essa obra. De acordo com a guarda municipal aqui de Blumenau, a queda justamente foi provocada por esse desnível no asfalto, pela obra do Samai. O relato foi confirmado por um motorista que estava atrás da moto e parou para socorrer as vítimas. De acordo ainda com a guarda, os moradores e testemunhas do acidente relataram que não havia sinalização no trecho. Inclusive, Rodrigo, estava aqui conversando com os comerciantes do local, pedi as imagens da câmara de segurança para a gente tentar essa confirmação, se realmente não tinha sinalização. E por volta das 11 horas e 40 minutos da manhã de ontem, o comerciante que já está aqui ao meu lado, que é o seu José, estava aqui e cedeu, né, gentilmente, as imagens aqui para a nossa equipe de reportagem, onde às 11h40, alguns prestadores de serviços funcionários da empresa retiraram essa placa e depois a gente tem várias imagens da câmara de segurança até a hora do acidente que essa placa de sinalização não foi mais colocada. É isso mesmo, boa tarde para você. Essas imagens foram gravadas aqui no comércio, se realmente é uma situação complicada aqui? Sim, é isso mesmo. Eles retiraram a placa, não foi ninguém a mais a não ser eles, tá? Foram eles que retiraram a placa e o cone ali da boca de lobo também. Bom, e aí, durante a tarde toda e a hora do acidente, a placa não foi recolocada? Não, não foi recolocada a placa. Tá certo. Esse é o comerciante aqui, ele gentilmente participou com a gente aqui do Balanço Geral, tava um pouco nervoso, mas eu quero agradecer ao senhor a participação aqui e o esclarecimento, Rodrigo, dessa imagem da câmara de segurança que não tem a placa. A gente entrou em contato com o Samai, né? E em nota, o Samai de Blumenau lamentou o acidente com a vítima fatal aqui nas ruas dos caçadores, onde estão sendo realizadas essas obras. A autarquia ainda reitera que está apurando os fatos e as responsabilidades. Quem sabe essa imagem aí, que a gente revelou agora, né, com exclusividade no Balanço Geral pra todos vocês, possam ajudar o Samai a esclarecer esses fatos, né? Todas as sinalizações, eles falam com placas, cones e sinalização vertical, são dispostas no trecho em execução. Isso de acordo com a nota que o Samai enviou pra imprensa. Além disso, a fim de reduzir o impacto ao motorista, diz a nota, né, que a recomposição asfáltica nos trechos executados é realizada a cada dois ou três dias. E nesta segunda-feira, as equipes trabalharam em 100 metros de extensão. A recomposição do trecho aí com material que serve de base foi depositada no local pra pavimentação asfáltica ser realizada hoje, na terça-feira, Rodrigo. Bom, a gente tá aqui no local, né? Claro, essa hora, os funcionários do Samai fizeram a pausa pro almoço, né? Meio-dia, mas a gente pode ver que a situação aqui é bem complicada, até porque os veículos trafegam aqui na ciclofaixa e aqui a gente não tem nem calçada, né, pros pedestres. Olha só, o pessoal passa aqui, ó, inclusive os carros... Vai ficar meio complicado, mas o Adriano vai mostrar, a gente tá ao vivo. Os carros aqui do comércio, que é a floricultura, eles param aqui, né? Pra carregar pro pessoal passar aqui, tem que passar aqui, ó, na rua, como eu tô passando, né? Porque aqui é o estacionamento dos carros. Então, quem sabe, né, o pessoal aí responsável por essa obra poderia voltar aqui, averiguar essa situação, quem sabe bloquear uma pista ou fazer um desvio, porque tá bem complicado aqui a questão da segurança. A gente tá alertando pra que não aconteça outro acidente. Inclusive, os comerciantes aqui na região relataram que, no domingo, um motociclista acabou caindo nesse mesmo buraco, foram ferimentos leves, ele conseguiu se levantar e ir embora. Mas não foi o que aconteceu, né, Rodrigo? Infelizmente, com essa mulher de 55 anos, que ontem caiu nesse buraco. Eu até vou sair aqui, ó, de trás, porque tá realmente bastante perigoso. O Adriano tá mostrando as imagens. E a gente mostrou pra vocês, tentou esclarecer algumas situações aqui, né, Rodrigo? Que essa imagem aí dos comerciantes aqui mostraram, né? Não sou eu que tô falando, não é a NDTV que tá falando. São as imagens cedidas pelo comércio aqui que mostraram a retirada das placas do local às 11 horas e 40 minutos do dia 4, que foi ontem. E depois tem outras imagens sucessivas que mostram que essas placas não foram recolocadas no local. E aí aconteceu esse triste acidente que acabou com a morte dessa mulher de 55 anos. Rodrigo? Dá pra ver que elas estão trafegando na moto e de repente, do nada, a moto cai, né? Quer dizer, passou no desnível. Se você conseguir, Moisés, dentro das suas condições, você tá ao vivo aí na Rua dos Caçadores agora, se você conseguir atravessar a Rua dos Caçadores e ir lá pro outro lado, onde tem a parte interditada agora, justamente onde passou a moto, né? O Adriano Raulino tá aí com você nas imagens. Se vocês conseguirem mostrar o outro lado, né? Pode mostrar. A gente quer ter uma ideia, né? Com segurança, atravessa aí tranquilo, Moisés. Vai balançar tudo aqui porque a gente tá ao vivo, né? Pode ser, com segurança. Pra gente ter uma ideia do tamanho desse desnível, onde elas caíram ontem, mãe e filha, a mãe perdeu a vida. Pode falar, Moisés. Ó, Rodrigo, não é tão grande o buraco, né? Mas a gente vê que sai do asfalto e tá em obra aqui, a gente tá em brita, né? Tá vendo? Quem sabe a motociclista se assustou, foi frear, acabou perdendo o controle da moto e aconteceu essa fatalidade um pouco mais à frente ali, né? Mas, claro, o desnível não é tão grande, mas tem um buraco. O problema é que, segundo os moradores e os comerciantes, não tinha placa de sinalização e era noite. Então, provavelmente, essa motociclista não viu, né? Não viu que a situação da pista estava desse jeito e acabou se assustando, né? Tô deduzindo eu aqui agora. Acabou freando e aí, como tá em brita, né? A gente sabe, quem pilota a moto sabe que freou com freio da frente na brita e a moto não segura e acaba indo pro chão mesmo, né, Rodrigo? Com certeza. Ao vivo aqui o Moisés Tucker. O fato é, cortaram o asfalto, tiraram a sinalização, não recolocaram. Esses cones que tem lá agora não tinha nada disso. A imagem prova isso. Esse é o flagrante que o Balan Geral mostra aí pra você conferir. Infelizmente, uma morte por causa de um erro. Alguém errou, alguém falhou. O Samai contrata uma empresa terceirizada muitas vezes. Houve uma falha. Não pode acontecer isso. A via pública tem que estar segura. E do jeito que tá ali agora, né? Agora tem sinalização, tem cones. O motorista passa mais devagar, passa atento. É assim que tem que estar. A gente sabe que obra traz transtorno, mas o Estadão não pode andar numa via pública insegura.